Olá, eu vou ensinar pra você agora a forma correta de fazer o afundo. É um agachamento maravilhoso que recruta muitas fibras ao mesmo tempo. Trabalha coxa, bumbum, mas tem uma coisa que é muito importante. A forma certa de ser executada. Vem comigo que eu vou te mostrar. Vou observar sempre 90 graus, por exemplo. Vou ficar de lado pra que você veja. Ó, aqui. É muito perigoso na hora de fazer o afundo, o agachamento, fazer isso aqui com o seu joelho. Isso faz com que, ao invés de trabalhar bumbum e coxa, force a articulação do seu joelho. Então, você observa o joelho alinhadinho com o seu calcanhar. Nunca deixa fazer isso aqui, ok? Ó, aqui o joelho não encosta no chão, mas quase encosta no chão. E não pode fazer isso e nem isso. Então, postura, abdômen contraído, você afunda. Ó, quase encosta no chão e volta. Você afunda e volta. Você pode manter a mão aqui, você pode fazer assim, tá? É importante ter uma boa postura. Se fizer uma pequena inclinação, sem perder sua curvatura, sua anatomia correta, não tem problema, ok? Uma coisa que é muito importante. Às vezes, fazer rotação de quadril. Um exemplo claro, olha só. Aqui a tendência é fazer isso aqui, ó. Jogar o quadril para a perna que está atrás. Isso também não pode. Mantém a instabilidade. O abdômen contraído, ó. E vai afundar e subir. Afundar e subir. Mais importante do que o exercício, é a execução correta para fazer o mesmo. Beijo!